Olá, seja bem-vindo a mais uma aula, e essa é a sétima aula da nossa playlist de montagem do cubo. Espero que você esteja gostando e esteja conseguindo entender e acompanhar as aulas. Se você caiu de paraquedas na sétima aula, volta, tá? Que tem mais seis aulas super legais para você conseguir montar o cubo de forma bem didática e simples, tá bom? Antes de nós fazermos o último passo, eu quero falar aqui que eu não vou parar por aqui, vai ter ainda mais um vídeo, onde eu vou trazer uma participação especial de um amigo que ele faz, ele é, vamos dizer assim, profissional em cubos, tá? Ele consegue montar isso aqui muito rápido, em 20 segundos. O meu maior recorde foi 1 minuto e 40 segundos montando, e ele não, ele monta o cubo em 20 segundos, e ainda consegue montar em alguns minutos, que eu não me lembro agora, de olhos vendados, tá? Então ele vai trazer a... ele vai mostrar pra gente ele montando, e também vai trazer algumas técnicas que ele utiliza, tá? Lembra que eu falei que pra cada movimento do cubo tem uma nomenclatura? Então ele vai dar algumas dicas de como você pegar a velocidade, que é outra história, tá? Pra você pegar a velocidade e resolver em segundos, e aí, nesse caso, o meu vídeo não vai adiantar, você vai ter que se aprofundar mais pra decorar novos padrões, e ter a... enfim, outras técnicas, tá? Então, aguarde aí que nós teremos mais uma aula ainda do cubo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Chegando nesse passo, você vai estar com duas possibilidades, como eu falei na aula passada. Ou você vai estar com as cores do cubo intercaladas, do jeito que tá aqui, ó. E aqui seria uma cor diferente, ótimo. Ou você vai estar como eu estou aqui, intercalado e uma linha completa. Se você já tiver uma linha completa, dê preferência em jogar pra trás e usar essa frente aqui pra montar o cubo, tá? Se você não tiver uma completa e tiver todos intercalados, você pode utilizar qualquer lado do cubo pra fazer. Contanto que o branco fique pra baixo, o amarelo pra cima. Certo? Então, no meu caso, eu tenho aqui uma linha completa, jogo pra trás, e vamos fazer o seguinte movimento, tá? Ó, vai jogar duas vezes essa parte aqui, ó, pra baixo. Ou seja, ó, vai ficar mais claro. Joga o amarelo pra baixo, tá bom? Mais fácil pra explicar. Jogou o amarelo pra baixo, você vai jogar essa fileira branca pra cá. Então, você vai jogar assim, ó. Joguei a fileira branca pra cá. Agora, eu vou pegar esse meio aqui, ó, e vou jogar aqui pra cima. Então, você vai fazer o seguinte movimento, ó. Jogou pra cima, agora você vai jogar esse amarelo, esse branco, desse lado aqui. Então, você vai fazer o seguinte, jogar o branco pra cá e o amarelo pra cá. Como você faz isso? Ó, gira duas vezes. Depois que o branco tá pra cá e o amarelo tá pra cá, você vai devolver novamente, é, devolver agora esse meio pra baixo. Então, olha só, você vai fazer o seguinte movimento, ó. E aí, você vai girar esse branco pra cá. E vai duas vezes pra baixo, ó. Montei, tá? Pode acontecer de você... Deixa eu só colocar aqui a posição novamente, ó. Pode acontecer o seguinte. De você não ter essa combinação pra jogar pra trás. E aí, você pegar qualquer lado, fazer o movimento. E aí, quando você terminar, você vai ter essa linha, tá? Então, isso pode acontecer muito. De você ter os quatro lados intercalados, sem estar nenhum lado completo. E a primeira vez que você fizer, você vai conseguir montar o lado completo. E aí, você joga pra trás, faz de novo, e aí dá certo. Então, esse movimento, você pode fazer duas ou três vezes no máximo, pra você alcançar o seu objetivo. Se você fizer corretamente, tá? Se você errar um movimento aqui, você pode bagunçar todo o cubo. Então, novamente, ó. Vou repetir, já que eu voltei aqui. Vou repetir novamente o movimento pra você decorar. Então, olha só. Uma, duas, pra baixo. Ou seja, jogo o amarelo pra baixo e o branco pra cima. Pego esse branco aqui, coloco ele aqui. Subo esse meio, então, ó. Subi. Jogo, troco de lugar, né? O branco vem pra cá e o amarelo vem pra cá, ó. Aí, eu jogo esse meio pra cima. É, pra baixo. Aliás, jogo esse meio pra baixo. Jogo esse branco pra cá. E jogo o branco pra baixo. Olha só. Aquilo que eu falei pra você. Pode acontecer que você faça o movimento e não resolva. Aí, você faz novamente. Se tiver uma linha, joga pra trás e faz o movimento. Então, vou fazer a última vez aqui pra montar. Um, dois, jogo o branco pra lá. Subo esse meio. Um, dois, pra trocar de lugar. Desço. Viro o branco pra cá e jogo ele pra baixo. Terminei. Tá? Então, é isso. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. E aguarde aí a próxima aula. E também as outras aulas de programação. Como eu falei, eu já tô me organizando pra voltar com os vídeos, tá? Espero que você tenha gostado. E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.